Olá pessoal, a gente vai dando continuidade aqui ao curso de Python. Nós vamos falar agora, vamos dar um exemplo mais sofisticado aqui do uso do for, do loop for, da instrução for. Mas antes eu vou introduzir, fazer uma introdução aqui a uma estrutura de dados muito importante usada no Python. A gente já conhece uma estrutura de dados, que é a lista. Eu tenho aqui, por exemplo, amigos, José, João e Maria. Essa é uma lista. Então essa é a primeira estrutura de dados que a gente viu. E sendo que existem diversas outras. Agora eu vou falar de uma estrutura de dados chamada dicionário. O que é que um dicionário tem? Um dicionário de palavras tem. Ele tem um conjunto de palavras e significados. Digamos assim, um conjunto de palavras e significados. As palavras do dicionário, elas são chamadas de chaves. Chaves porque você usa a palavra para alcançar um significado, a chave para chegar no significado. No Python também tem um dicionário. Mas como ele é usado para muitas coisas, não é só para significados. Então a gente disse que no Python o dicionário tem chave e valor. Chave e valor. Então, é diferentemente da lista, vocês podem ver que a lista só tem um valor. José, João, Maria, enfim. É um valor, um por um. O dicionário tem essa característica de ter uma chave e um valor. E aí você usa a chave para localizar o valor. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui. Vou criar um dicionário chamado futebol, uma variável chamada futebol que vai receber o dicionário. Como é que eu faço um dicionário? O dicionário, diferentemente da lista, a lista é feita com os colchetes, o dicionário é feito com chaves. Então a gente bota a chave aqui, uma chave abrindo e uma fechando. E agora a gente coloca dentro o conteúdo do dicionário, que é formado por chave e valor. Por exemplo, aqui eu vou colocar futebol, alguns clubes de futebol aqui. Palmeiras. Vou colocar aqui uma chave aqui para ele, um valor. Palmeiras, 10. São Paulo, 9. Santos, 7. Perfeito. Então pronto. Então eu criei aí um dicionário que tem Palmeiras, São Paulo e Santos. Bem, aqui vocês podem ver o seguinte, o que é que é a chave do dicionário? É a palavra Palmeiras, a palavra São Paulo, a palavra Santos. E o valor, o valor é o que está aqui depois dos dois pontos. Tem dois pontos aqui, tem aqui 10, aqui 9, aqui 7. Esse valor pode ser um número, pode ser um outro string, pode ser uma lista, pode ser qualquer coisa. E a gente alcança esse valor através da chave. Por exemplo, se eu quero saber qual é o número aqui do São Paulo, do Santos, que é 7, né? Eu boto aqui, futebol, abre colchetes e coloco aqui, entre aspas, eu boto a chave. Pronto, ó. Eu vou chamar agora futebol, abre colchetes, Santos, fecha colchetes. Então ele vai aqui, quando eu fizer isso, o Python vai aqui no futebol, vai procurar em chave, por chave dessa até a chave, a chave Santos, e vai retornar o valor, vai retornar esse 7 aqui, tá? Então vamos lá. Pronto, olha, retornou o 7, que fica aqui depois do dois pontos. Então isso aqui é o dicionário, né? Se a gente chamar, colocar uma chave que não existe, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar Vasco aqui, ele vai retornar um erro aqui, né? Ele vai dizer que é um erro de chave. Que erro? Vasco. Então ele não achou o Vasco aqui nesse dicionário, né? Vamos chamar de novo aqui futebol. Essa estrutura de dados, de dicionário, ela é mutável, né? A gente pode alterar os dados dela, tá? Então, por exemplo aqui, eu vou... Futebol. Eu vou dizer que o Santos, em vez de 7 agora, ele é 12. Pronto, aí o futebol. Futebol, palmeiros 10, São Paulo 11, Santos 12. Então ele é mutável. Então essa estrutura de dados é muito importante e a gente vai usar agora no nosso próximo exemplo, tá? A gente está trabalhando o for, né? O for. Eu vou querer fazer um for nessa estrutura aqui, tá? Nessa... Então se eu fizer assim, por exemplo. For. Vamos lembrar, né? Como é que é o for? Você bota o for, coloca uma variável temporária, que é time, in, né? Depois coloca o objeto que contém múltiplos ocorrências, né? Pra que ele faça uma repetição de instruções em cima desses elementos, né? Então eu vou colocar aqui futebol, que tem vários times, né? Em futebol. Aí eu vou executar agora alguma coisa, né? Eu vou dar um print aqui no time, no nome do time, né? No caso aqui, vocês vão ver o que vai acontecer, né? For time in futebol print. Então ele vai criar uma variável temporária chamada time, em seguida vai passar pelos três elementos do futebol e vai imprimir o time. Pronto. Então, ele imprimiu as chaves, né? Palmeiras, São Paulo, Santos. Então ele imprimiu as chaves. Se a gente quiser imprimir os valores, aí é mais complicado, mas dá pra fazer também. A gente coloca assim. For time, vírgula, valor, in futebol. Só que agora o futebol a gente vai ter que usar um método, né? Que é o método items. Que ele vai trazer os dois, tanto a chave quanto o valor de cada um dos componentes do futebol. E vai associar aqui, a chave vai associar o time e o valor vai associar a esse variável valor. Pra isso eu coloco isso entre, entre, coloco uma vírgula, né? Entre a chave e o valor. Pronto. Agora eu posso dar um print. O print, ele pode receber mais de um parâmetro, né? Então eu posso colocar aqui, time, vírgula, valor. Perfeito. Então eu posso clicar aqui, aí. Palmeiras 10, São Paulo 9, Santos 12. E nós conseguimos fazer o for também em cima de dicionários. Que é muito importante de a gente conhecer essa estrutura de dados, tá? Então vamos ver aqui mais um exemplo aqui. Só um instante. Vamos lá fazer mais um exemplo aqui, né? Eu vou pegar aqui futebol. Vou acrescentar mais um elemento, né? A gente acrescenta assim, ó. Futebol. Abre o coxete. Se eu coloco um novo elemento, eu quero acrescentar o vasco. O vasco vai ser igual a 6. Veja só. Veja só. Eu estou... O vasco não existe, né? Nessa... Como... Como chave. Mas eu digo... Eu coloco ele como uma chave e dou logo o valor. Então aqui o Python vai... Vai criar um elemento chamado vasco e vai colocar lá na... Na lista. Então pronto. Futebol. O Python criou aqui no final o vasco 6 aqui, tá? Imagine que você quer fazer um for, um loop nessa lista, nesse dicionário. E você quer apagar algum elemento. Vamos fazer aqui um exemplo aqui, ó. Eu vou apagar São Paulo aqui, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. É importante quando você fizer um loop sobre uma lista ou sobre um dicionário, que quando você precisar apagar, tente usar uma cópia do objeto que você está fazendo, que você está trabalhando. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui eu quero fazer um loop e quero apagar o São Paulo. Então vamos lá. For. Time. Vígula, valor, igual, é, in, é, football. Agora eu vou fazer esse for aqui, né? Só que eu quero usar uma cópia. Porque eu vou apagar elementos, né? Da, da, do dicionário original. Eu não quero que interfira aqui no for, então eu vou fazer uma cópia. Aqui pode chamar o método copy, ele criar uma cópia na memória. Depois eu chamo o método items, pra ele retornar a chave e o valor pra cá, tá? A chave e o valor. Então, eu vou até colocar aqui, pra ficar mais didático aqui, chave e o valor. Então pronto, eu coloco os dois pontinhos e aqui eu vou apagar o São Paulo, né? Se, a gente já viu o se, se chave, vou apagar não o São Paulo, eu vou apagar os times que tiveram o valor 9, né? Se, se o valor for igual a 9, eu vou apagar o elemento do futebol. Então, eu vou apagar o elemento do futebol. E aí eu vou dizer qual é o elemento que eu vou apagar. Eu vou apagar o futebol, eu vou apagar a chave, né? O elemento de chave. Pronto. É isso aqui. Ou seja, se eu for fazer o loop aqui, né? O Python vai fazer o loop. Pra cada elemento da lista, do dicionário, ele verifica se o valor é 9. Se o valor for 9, ele apaga o futebol e dentro dele a chave. No caso, vai ser o São Paulo, né? A chave vai ser o São Paulo, porque ele vai estar aqui nesse momento aqui e vai... Quando ele estiver passando pelo São Paulo, o valor vai ser 9. Ele vai apagar. Então, vamos lá. Rodamos. Pronto. Agora, vamos ver o dicionário futebol. Pronto. Veja que o São Paulo desapareceu. A gente conseguiu apagar. Tá ok? Então, eu vou dar agora um... Isso aqui foi mais um exemplo. Vou dar uma pausa agora pra gente, em seguida, olhar... Avançar na função range. Uma função muito importante, range. Pra gente olhar pra usar com o for, tá? Em breve eu volto aqui. Só um instante.